Para você que tem interesse, paixão, vontade, gostaria de ter um American Bunny, esse é o comportamento de um American Bunny. Calmo, tranquilo, companheiro, está sempre te seguindo com os olhos, né? É um cachorro muito amigo, não desmerecendo qualquer outra raça, essa é a que eu simpatizo, tá? Você vai ter a sua opinião, porém, é a raça que eu sou apaixonado. O American Bunny é um cachorro robusto, entendeu? Com uma genética propícia a ser preguiçoso, né? Gosta de estar sentadinho com você no sofá, sendo companhia, assistindo seus jogos e seus programas preferidos. Eu gostaria que todos entendessem que não é uma raça que oferece nenhum tipo de risco, é uma raça de companhia, porém, é um cachorro extremamente pesado. Não é para você deixar ele ser criado com mimado demais, por quê? Ele vai ter ciúme como um filho tem ciúme de você, e quando chegar um outro indivíduo, ele pode querer defender aquele espaço dele como é o território de qualquer ser. Como na sua casa, se chegar a ter um estranho na sua casa, você vai tentar entender aquela questão, né? Desculpa aí. Aí, após essa análise que eu estou te passando, em relação ao temperamento, você pode criar e ter um American Bunny. Porém, eles são cachorros de custos altos, né, cara? Para aquisição, né? Hoje, é uma linha que você pode se admirar, ser uma linha que já não está tão em evidência, você vai ter um bonitão. Mas o brasileiro e o ser humano é meio ostentador, né? Ele quer o que está na moda. E para seguir a moda, tem os seus custos, né? Tem o que está na moda, né? Você vê o carro que lança hoje, ele tem um preço estimado e depois do processo de todo mundo já ter um, ele vai caindo o preço, né? Mas tem carros que até hoje estão no mercado e agradando a todos os seus seguidores, né? Tem os adeptos que não trocam de marca, né? Ah, eu gosto da Volkswagen, eu não troco a Volkswagen, eu gosto da Chevrolet, eu não troco a Chevrolet. E assim vai. Tem quem que só gosta de importado, porque os importados oferecem muitos recursos que os carros, às vezes, nacionais, né? Deixam a desejar, apesar que eles estão correndo atrás agora. Mas, em relação aos cães, eu curto muito o American Bunny por esse temperamento, ó. Não são de latir, não são cães, não são cães que você fale, ah, são barulhentos, não são, entendeu? São cães, né? Que dão aquela troca de carinho e afeto, né? E calor humano. Você consegue interagir com eles até entender o que eles estão falando, né? Quem tem cachorro sabe. Lembrando que são cães que necessitam de uma ração de qualidade. Não pode ser qualquer ração, porque vai abrir processo de fungo, vai abrir processo de dermatite, porque a imunidade baixa, você tem que ter... você tem que ter condições até para cuidar. Se você traz ele equilibrado, com certeza você não vai ter problema de estrutura. Então, não coça, 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 mas não é carrapato não, tá, meus amigos? Alguém vai questionar aí, mas não é carrapato não. É, coceira como eu tenho, você também tem, tá? Tem a época dos carrapatos, eu já detetizei o espaço, já, né? Eu já cuidei do espaço, né? Eu previno antes de acontecer, mas pôr uns passarinhos que você não sabe, mas passarinho traz pulga, tá? Pulga e carrapato. Então, eles vêm, às vezes, para pegar um grão de ração, acabam trazendo uma infestação para o seu ambiente. Fora o cão do vizinho, que não tem o mesmo cuidado que você tem com os seus. Então, eu já passei veneno, eles já estão devidamente tratados para uma possível infestação, e caso porventura aparecer um carrapatinho ou outro, já vai cair por terra, né? Ele está ali só observando a nossa conversa. Mas esse é o básico para você entender a respeito de o que é um American Bunny, né? Não pode ter um dono que não tenha pulso. Os bulls, no geral, que não é o caso do American Bunny, são canjos de drive muito elevados de combate. Não pode ter um dono que seja o famoso Nutella, né? O famoso amador. Já é cão para uma pessoa que tem experiência. Não falando dos Americans Bulli, tá? Eu digo dos Buterrier. Tem uns que são bem elevados do drive de combate, né? O drive de guarda. Tem os Kangal também, que são cães extremamente poderosos, né? Que não dá para você criar como se fosse um Yorkshire. Não dá. Você tem que ter um cachorro que tenha respeito à sua voz, né? Então, pequenininho, tudo é lindo, mas você tem que vir de pequeno já trazendo ele no sistema. Não é não, entendeu? Pode, pode. E não é não. É isso que eu falo para todo mundo que quer ter um pitbull, né? Aqui na minha cidade, onde eu moro, no meu estado, é proibido a procriação e a venda de pitbull. É proibida. Porém, existem aqueles que fazem clandestinamente, né? Aqui, na minha cidade, já vieram 200 fiscalizações aqui devido à denúncia de vizinhos. Mas, fala que o espaço é contaminado, que é muito barulho. Vocês veem aí, eu já fiz um vídeo falando dos peixes e agora estou falando dos cachorros. Existe alguma alteração? Não existe. Mas a inveja causa e os protetores, que são os ditos protelocos, que não têm família, ficam aí trazendo aborrecimento. Você vê no Facebook, o cara posta todo feliz no seu cachorrinho e vem uma abençoada, né? Indicada por Satanás incomodar. Então, esse é o meu ponto de vista. Tenha estrutura, tenha condições. Se não tem, não arrisca, porque futuramente você não vai conseguir bancar a estrutura de um cachorro que precisa ter um acompanhamento veterinário, precisa ter um acompanhamento estrutural, né? Você não pode pegar e largar no quintal como faziam as galinhas antigamente e os cachorros antigamente. É isso que eu deixo de conselho e dica pra você. Um abraço.